Iris Rezende tinha 37,9% das intenções de voto em setembro, agora soma 27,4%. Delegado Valdir apareceu na primeira pesquisa com 15,3% e agora tem 27,4% na segunda. Vanderlan Cardoso obteve 18,6% no ano passado e hoje está com 12,5%. Adriana Cossi conseguiu 11,3% em 2015 e atualmente está com 9,4%. A pesquisa divulgada esta semana pela TV Record também mediu a aprovação do presidente interino, Michel Temer, até o momento. 51,4% dos goianos aprovam uma nova administração federal, 41,2% desaprovam, 7,4% não sabem ou não opinaram.